Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Se você sofreu algum golpe envolvendo criptomoedas, esse é um momento ótimo, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados a CPI das pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas. Esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas com divulgação de informações falsas. Qual é a vantagem da CPI em relação à justiça convencional? A justiça, gente, ela é muito lenta. Para você ter ideia, Atlas Quanto deu um golpe há quase quatro anos e hoje nem mesmo um mandado de prisão tem contra o bandido que está foragido. Não posso nem dizer que está foragido, que está fora do Brasil. A CPI, ela tem prazo determinado. A CPI tem 120 dias para investigar os casos envolvendo crimes de pirâmides financeiras com criptomoedas, prorrogáveis por mais tempo, se assim os membros da CPI desejarem. E a CPI, ela tem poder de polícia, ela pode fazer buscas, quebras de sigilo. Para você ter ideia, eu conversei, no caso da Atlas, eu me reuni com quatro delegados da Polícia Federal que estiveram à frente do caso e um delegado, inclusive um jovem delegado, ele falou A gente quer resolver, mas a gente defende que o Ministério Público provoque, peça para eles resolverem o caso, que a juíza autorizasse eles a resolver o caso, então a polícia fica de mãos atadas porque quando cai, gente, no Ministério Público, quando cai nas mãos de juízes para autorizar, parece que cai num limbo, a coisa não anda e aí a polícia fica de mãos atadas também. Então esse é um marco sensacional, isso é uma vitória para quem sofreu algum tipo de golpe com empresas de criptomoedas, porque agora a gente vai ter a certeza que num período de tempo curto, eles vão poder fazer uma investigação maior do que tudo que foi feito até agora nesses casos de pirâmide financeira. No caso dessa CPI, eles pretendem investigar no primeiro momento uma lista de empresas. Dentre elas, você pode ver aqui que está o quê? 010 Club, Gabriel Tomás Barbosa, Atlas Quantum, do Rodrigo Marques dos Santos, essa Trade Group, TG, TG Agenciamento e Wesley Bins Oliveira. Basicamente o cara da Atlas Quantum está aqui, quatro anos depois do golpe. Eu vou te falar um pouquinho da Atlas Quantum para contextualizar para você. A Atlas Quantum foi uma das maiores empresas, mais famosas, passava na Globo, era uma empresa que dizia que fazia arbitragem de Bitcoin, que é comprar num lugar e vender em outro e aproveitar o lucro nessas diferenças de preço de um lugar para o outro, né? Só que na verdade se provou uma grande pirâmide financeira. Em 2019 eu fiz uma denúncia no Ministério Público Estadual, isso foi para o Federal, voltou para o Estadual, o Conselho Nacional do Ministério Público definiu que era competência federal, aí a gente lutou dentro da Polícia Federal, me reuni com quatro delegados lá. Quando a Polícia Federal começou a investigar e o caso estava em investigação avançada já na Polícia Federal, um ministro do STJ de repente apareceu e mandou o caso de volta para a Justiça Estadual, cortando a investigação avançada que já estava lá na esfera federal. Não sei o que aconteceu, gente, é uma coisa incrível, é quase difícil de acreditar. E aí o caso veio para a Justiça Estadual de São Paulo e está sob investigação aqui pela Polícia Civil. Mas começou basicamente do zero novamente agora. Então a gente tem lutado tanto para que esse caso tenha uma solução, mas passaram quase quatro anos e a Justiça Estadual e Federal fica jogando um para lá, outro para cá, como se fosse uma batata quente e ninguém resolve nada. Cai no limbo ali da Justiça, juízes, promotores que ficam analisando o caso, e joga para lá, joga para cá e nada se resolve. E a Polícia até quer resolver, mas não resolve porque precisa ser estimulado e autorizado por um juiz. E isso não aconteceu até agora. Nem mandado de prisão contra esse cara existe. Nós acompanhamos o Rodrigo Marques, mapeamos por onde ele passou, para você ter ideia rapidamente, esse cara se hospedou em Mônaco, num hotel, ficou um tempo lá, num hotel que por pessoa a hospedagem era 1.300 euros. E não ficou só ele não, ele, a esposa. Depois ele ficou no Hard Rock Café, no México, por um tempo também, com hospedagem super cara, no Hard Rock Café. Depois do México, esse cara foi para a Espanha, para Madri, e lá na Espanha ele se estabeleceu numa cidadezinha chamada Calella, onde ele comprou uma mansão de 1.3 milhões de euros. Tinha até elevador na mansão. Abriu uma empresa com um cunhado lá, na Espanha. Lá na Espanha ele estava, ele, o cunhado, um amigo de infância dele, que levou a família lá para viver no bem bom, com dinheiro que tinha sido furtado no Brasil. E aí os investidores acharam o Rodrigo Marques lá na Espanha. E da Espanha, eu não posso dizer muito, porque foi no final do ano passado, mais de 2,3 bilhões de reais é o que esse cara furtou no Brasil, de 40 mil brasileiros e até agora nada. Essa CPI é uma esperança para a gente que os deputados, em 120 dias, com o poder que eles têm, no caso de uma CPI, eles possam desvendar esse caso, ou pelo menos botar esse cara e os comparsas dele na cadeia. E a gente mapeou, a gente sabe quem são as pessoas que estão envolvidas, quem são as pessoas que estão dando suporte para o Rodrigo Marques. Mas aqui dentro do Brasil, ele se cercou, quem dá suporte para ele aqui tem muito poder no Brasil, porque as coisas não andam na justiça, no caso Atlas, por incrível que pareça. Não é só na justiça, não. Não vai para a mídia, você vê casos bem menores sendo noticiados por grandes canais de TV e nada até agora, gente. Então a gente tem essa grande esperança que a coisa vai. Essa CPI, eu vou pedir que você faça, se você sofreu algum golpe, mesmo que não seja da Atlas, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, os contatos do deputado Auro Ribeiro, que vai presidir essa CPI. E esse é muito importante que você entre nas redes sociais, mande e-mail, mande mensagem de WhatsApp para o deputado Auro Ribeiro, notificando o golpe que você sofreu e pedindo investigações das empresas aí que aplicaram golpe em você, caso você queira que isso seja investigado por essa CPI. É muito importante. Vou deixar os contatos aí na descrição do vídeo. Por favor, entre lá, dê uma colaboração, peça que eles investiguem a Atlas Quanto ou qualquer empresa que aplicou golpe no Brasil. A gente tem que acabar com essa palhaçada. Como é que pode? O cara comete crime no Brasil, rouba bilhões, vai embora, vive uma vida de ostentação pelo mundo, levando um monte de gente com ele, e nada acontece no Brasil. A justiça simplesmente fecha os olhos. Esse língua da justiça, esse buraco negro na justiça, a gente não entende o que acontece. Então, a CPI é uma grande esperança que a gente tenha esses casos resolvidos num período de tempo menor. Ou pelo menos que as autoridades, percebendo que isso está sendo investigado pela CPI, as autoridades tomem alguma providência e resolvam casos como esse que deixaram milhares de famílias aí no prejuízo. Pessoas se suicidaram muito, acaba com a estrutura de muitas famílias no Brasil esse tipo de golpe. Então, entre em contato lá com o deputado, peça que seja investigado aí essas empresas. Não vamos dar trégua para esses bandidos que roubam as pessoas que trabalham, as pessoas que tentam viver uma vida honesta no nosso país. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Estou feliz, estou confiante que agora a coisa vai.